Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Olha, o nosso vídeo de hoje é para falar de organização. Nós vamos falar um pouquinho de organização de itens de cozinha. Eu quero mostrar para vocês onde eu coloco as minhas louças e como eu organizo as minhas louças aqui em casa. Quando eu mudei para aqui, eu tinha aqui na minha cozinha os meus armários normais de cozinha, os armários da parte de cima e os armários da parte de baixo. Mas eu achei que eles não iam ser suficientes para guardar as coisas que eu tenho. Embora eu não tenha tanta coisa assim. Mas eu acho que organização é algo essencial para facilitar a vida da gente, não é mesmo? Porque quando a gente organiza as coisas de uma forma assim que a gente sabe onde a gente colocou, isso facilita muito o dia a dia da gente. A hora de procurar uma bandeja, de achar uma travessa, essas coisas que vocês já sabem. Então, quando eu mudei para cá, eu tinha um espaço aqui que é um espaço que é conhecido como pantry. O que é uma pantry? Traduzindo, um pantry é uma dispensa. E como eu sou uma pessoa que eu não gosto de estocar muito alimento porque eu acho que, né, acaba que tem muita coisa que é perecível, que estraga e eu não gosto de desperdício. Então, eu achei melhor, achei que seria mais útil para mim, teria mais utilidade usar o meu pantry como um lugar para organizar as minhas louças. Os meus pratos, as minhas travessas, as coisas que eu tenho, enfim, que eu usaria aqui no meu dia a dia e até mesmo numa ocasião onde eu fosse receber algumas pessoas em casa. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. Não é um lugar bonito, não está tão organizado assim, porque eu não mexi na infraestrutura, eu não coloquei nada para fazer esse lugar ficar mais bonito. Do jeito que eu comprei a casa, cheguei e achei, eu simplesmente coloquei as minhas louças lá. Às vezes eu faço, né, os meus vídeos aqui na cozinha, sentada aqui onde eu estou agora, que é na minha ilha, e vocês têm sempre como background essa porta que está ali atrás. E é justamente esse ambiente que eu quero mostrar para vocês, que é onde eu coloco as minhas louças. Que seria um pantry, mas que eu não uso como pantry e eu uso como um guarda-louças. Então, eu quero mostrar para vocês com detalhes como eu faço isso. Gente, esse é o espaço, talvez o espaço que eu mais gosto aqui em casa. Não por causa de beleza, porque não tem beleza nenhuma aqui dentro, mas porque eu realmente consigo encontrar todas as coisas que eu quero quando eu preciso de usar para uma mesa posta ou para qualquer outra coisa. Então, vamos entrar aqui, gente, que eu quero mostrar para vocês alguns detalhes, tá? Eu que estou gravando, não sei se vai ficar bom, mas vamos começar. Vamos tentar aqui mostrar algumas coisinhas. Aqui de frente, eu tenho as quatro primeiras prateleiras. Aqui na parte de baixo, eu coloquei tudo que é em tom mais neutro. Então, eu deixei as louças mais brancas aqui. Que são louças do tipo, assim, essas travessas com pé, sabe? Esses pratos com pé. Aqui eu tenho algumas travessas. Eu procurei colocar tudo que é redondo junto. Eu coloquei uma em cima da outra. Aqui tem alguns pratos. Aqui tem mais travessas com pé. Tem essas travessas mais baixinhas, com algumas bandejinhas desse tipo. Todas as bandejinhas assim desse tipo, com algumas travessas maiores aqui embaixo. E aqui também eu tenho mais algumas travessas menorzinhas e outras que são mais fundas. Aí, aqui na prateleira de cima, ficou da seguinte forma. Alguns pratos brancos, que são pratos bem simples, mas que eu tenho uma quantidade maior. Então, quando eu tenho, assim, mais pessoas, esses são os pratos que eu uso. Porque os pratos do meu dia a dia ficam na cozinha. Então, aqui eu tenho prato raso, né? Um prato branco raso. Depois eu coloco os pratos fundos, que vão aqui. Prato de sobremesa ou prato de salada. Aqui eu já tenho alguns pratos que são com desenhos, né? Olha que coisa linda esse, gente. Que é um desenho de um passarinho, de uma borboleta, de um figo. Acho esse prato super bonito. E eu tenho outro aqui embaixo com uma estampa um pouco diferente também. Porque são cinco de cada. Mas eu posso mesclar, eu posso misturar. Colocar uma estampa misturada com a outra. Aqui eu tenho os mesmos pratos, né? Que é conjunto. Só que aqui eles são pra salada ou pra sobremesa. E a outra estampa, gente, é exatamente essa aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Olha que linda. Também é de passarinho, é com fruta. Só que um deles, a fruta é o figo e a outra é a pera. Olha que coisa linda. São pratos bem delicados. Então eu coloco aqui assim, ó. São cinco de cada. Quando eu quero fazer uma mesa de dez lugares, eu misturo. Eu mesclo as estampas. Depois eu tenho também mais pratinho de salada aqui. Que um é esse aqui que vocês já conhecem. Que é esse prato de peninha. Que eu acho super fofo. Pratos aqui azul e branco. Que eu adoro estampa azul e branco pra prato, pra louças. Acho super bonito. Aqui eu tenho um pratinho mais temático. Que eu uso mais, né, na época de Natal. Uso também no outono. Porque é um prato bem assim pra outono também. Aqui eu tenho mais prato de salada. Que são esses pratinhos com esses galos e com essas galinhas. Aí vindo aqui pro lado esquerdo, eu tenho os pratos também que fazem conjunto, né. Esse de galinha. Que são pratos maiores. Que vocês também já conhecem. Prato, né, raso da primeira refeição. Esse jogo eu não tenho prato fundo. Aqui eu tenho alguns pratinhos pequenos. Que é pratinho pra pão. E tenho também algumas vasilhinhas. Que é pra poder servir uma salsa. Pra servir um molho. Uma coisinha assim. Aqui eu tenho os meus tachinhos. Que vocês já conhecem. E ali atrás eu tenho alguns mugs. Que são canecas, né. Que eu coloco mais ali na parte de trás. Aí aqui nessa mesma prateleira. Do lado de cá. Eu tenho pratos coloridos. Então deste lado de cá. Tudo é mais colorido. Deixa eu afastar aqui. Pra vocês terem mais ideia de como ficou isso. Na parte aqui de baixo. Ficam alguns pratos. Que eu uso mais no verão. Por causa da cor que é bem forte. Então tem pratos rasos verdes. Prato de salada. Aqui eu tenho alguns bowls. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Com alguns detalhes. Aqui eu tenho alguns bowls. Tá vendo? Ó. E dentro desse bowl. Eu costumo deixar essas florzinhas. Que são descansos assim. Pra bebidas. Pra copo. Porque são mais coloridinhas. Então tudo isso é coisinha de verão. Então fica desse lado de cá. Aqui eu tenho também outro joguinho. Que é coisa pra verão também. Que eu uso mais lá na área de fora da casa. Porque são coisas que não quebram. Então eu tenho bowl. Com algumas florzinhas. Outros bowls aqui também. Pra servir alguma coisa. Alguma tortilla chips. Ali eu tenho um pratinho raso. Ali na parte de trás. Eu deixo algumas bandejas. Que ficam deitadas. E aqui eu tenho alguns pratos rasos. E alguns suplás. E alguma bandeja aqui também. Então tudo isso aqui. É um joguinho pra ser usado. Em área externa. Subindo aqui também. Na prateleira de cima. Eu coloco coisas coloridas. Então eu tenho colheres pra sorvetes. Algumas vasilhinhas assim. Pra servir. Alguma entradinha. Aqui também eu tenho outras vasilhinhas mais coloridas. Tá vendo? Tem em formato de limão. Limão laranja. O limão verde. Saleiro, né? E vasilhinha também. Pra colocar pimenta do reino. Porque eu acho que faz conjuntinho. Com essas florzinhas aqui, ó. Que são suportes pra copa. Então fica tudo aqui pertinho. E aqui eu tenho esses cones. Que são pra servir sorvete. Eles são coloridos também. Então tem amarelo. Tem cor de rosa. Azul e verde. Do lado aqui. Tem esses pratos amarelos. Que vocês já conhecem. E ali no fundo. Tem uma bandeja. Que é uma bandeja de galo. Aqui nessa parte de cima. Eu coloco esses pratos. Que são pratos mais cor de rosa. Então tem prato raso. Prato pra salada. E o bowl. Caso eu queira servir alguma sopa. Queira algum caldo. Alguma coisa desse tipo. E eu deixo assim, gente. Olha só. Eu não tirei essa proteção que esses pratos têm. Tá vendo? Eu deixo assim com essa proteção. Porque como eu mexo muitas vezes pra fazer uma mesa posta. Eu prefiro manter assim dessa forma. Mesmo não sendo mais bonito. Aqui nessa prateleira de cima. Em cima aqui dos pratos cor de rosa. Eu deixo tudo que é preto. Então aqui dentro dessa caixa. É a maneira mais fácil que eu acho de guardar. É um jogo de fondue. Como ele tem muitas peças. Eu prefiro guardar na caixa. Que eu acho mais prático. E essa outra caixa preta aqui em cima. É onde eu tenho um faqueiro. Que eu uso só quando eu faço uma mesa assim. É mais elaborada. Uma mesa que é um pouquinho mais complicada. Não é coisa do meu dia a dia. Então de frente aqui pra porta. Abaixo dessas peças de vidro. Eu tenho um aparelho. Que é um aparelho completo. Que eu gosto. Eu sei que não fica bonito. Mas eu prefiro guardar dessa forma. Tá vendo? Com alguns papéis toalhas. Entre um prato e outro. Pra não arranhar. Porque esses pratos são melhores. Então eu não quero que eles estraguem. Então aqui são 18 pratos fundos. 18 pratos rasos. Ali também tem os pratinhos de sobremesa. Como ele é um jogo completo. E ele também é um aparelho. Que tem aparelho de chá. Aqui eu tenho o pires. As xícaras eu deixo aqui. Nesse porta xícaras. Que eu coloquei aqui. Então as xícaras ficam ali em cima. E aqui eu tenho. Bule pra café. Bule pra chá. Então é realmente um aparelho bem completo. Aqui eu tenho saleiro. Tem porta. É um negocinho pra colocar a pimenta do reino. E bem do ladinho aqui. Eu tenho umas outras vasilhinhas. Que são pra poder servir. Algum molhinho. Algum tip. Alguma coisa assim. Que acompanha. Pra uma entradinha. Então essas vasilhinhas menores. Ficam aqui. Do lado de cá gente. Começando aqui da parte de cima. Eu deixo alguns suplás. Na parte de cima. Aqui abaixo. Eu deixo. Tudo que é azul e branco. Eu deixo mais pertinho um do outro. Então tem algumas. Né. Potes aqui. Que são de. Pra flores. Pra decoração. Aqui eu tenho também umas vasilhas. Quando eu quero servir um queijo. Alguma coisa assim. Esse tipo de queijo. Que a gente serve mais quente. Mais derretido. Então às vezes eu coloco nessas vasilhas. E aqui eu tenho também. É. Sucareiro. Algumas jarrinhas. Pra creme. Pra leite. Ali atrás. Eu tenho jarra pra água. Azul e branca. Branca. Aqui também eu tenho um bule. Pra poder servir café. E aqui eu tenho um outro bule. Pra poder servir chá. Infelizmente não dá pra mostrar com muitos detalhes. Porque tem muitas coisas aqui. Então às vezes fica um pouco confuso. E nessa última prateleira aqui da esquerda. Eu deixo algumas xícaras. Que eu adoro. E eu gosto de deixar dessa forma. Tá vendo? Porque eu acho bem bonitinho. Então são xícaras. É. Que são num estilo vintage. Mas que tem cores variadas. E essa daqui no caso. É uma xícara com pires azul. Azul claro. Eu tenho ela também. É num tom amarelo. Tá vendo? Que fofa. Amarelo com dourado. Olha. Desenho de passarinho também. Aqui eu tenho sopeira. Essas são bem antigas. Eu ganhei de presente. Eu gosto muito. Um amigo meu me deu. E eu guardo com o maior carinho. Então assim. No inverno. Quando eu quero servir uma sopa. Alguma coisa nesse estilo. Um creme. Então eu uso muito. Essas duas sopeiras. Que é uma né. Num tom mais amarelado. E essa daqui mais verde. Aqui também tem algumas vasilhas. Pra servir alguma entradinha. E de uma maneira geral. É assim que ficou. Então nada bonito. Mas que realmente atende as minhas necessidades. Algo que eu gostaria de fazer aqui. Gente. Que vai me ajudar. Que vai me ajudar ainda mais. É o seguinte. Eu tenho essas quatro prateleiras. Mas ainda eu tenho um espaço que sobrou. Abaixo das prateleiras. Que ainda está vazio realmente. Então o que eu estava pensando em fazer. É o seguinte. Ou eu coloco mais prateleiras. Ou eu coloco gavetas aqui embaixo. Onde eu possa colocar os meus talheres. Algumas coisas tipo. Trazer os meus jogos americanos pra cá. Os meus porta guardanapos. Que eu deixo naquelas caixas organizadoras. Então de repente. Se eu colocar mais uma prateleira aqui. De fora a fora. Como são essas. Eu vou ter espaço. Pra poder deixar tudo aqui num lugar só. As louças. Né. Os meus guardanapos. Os meus jogos americanos. E os meus portas guardanapos. Porque aqui ainda me sobrou muito espaço. Pra eu poder planejar. E fazer alguma coisa nesse estilo. Mas eu não tenho pressa. Porque do jeito que está. Está organizado. Está realmente suprindo as minhas necessidades. Mas de repente. É algo que eu vou fazer no futuro. Porque eu não vou ter que. Desmanchar isso aqui tudo. Porque eu não quero desmanchar. Eu acho desnecessário. Eu acho que a gente não precisa gastar um dinheiro. É desnecessário. Quando realmente o que a gente tem. Está suprindo as necessidades. Então o que eu quero realmente. É só acrescentar alguma coisa. Aqui nessa parte de baixo. Pra me ajudar a colocar. Esse espaço aqui. Um pouco mais organizado. Eu realmente queria muito mostrar. Pra vocês isso aqui. Eu sei que talvez. Nem ficou muito bom. Porque vocês sabem. Que eu não sei filmar direito. E eu acabei pegando aqui. A câmera. E tentando mostrar pra vocês. Mas eu espero muito. Que vocês tenham gostado. De conhecer. Onde eu guardo as minhas louças. E como eu organizo. Tá? Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.